Eu achei que ia acontecer coisa pior comigo, porque morrer, você morreu e acabou, né? E provavelmente se ele fizesse alguma coisa comigo, o trauma ia ser tremendo. Pensei que ele ia me matar, naquele momento eu não pensei em estrupção, eu pensei só em morte. Estava completamente em transtorno? Com certeza. Elemento preso na rodoviária, tentou esfaquear o policial militar e foi alvejado por arma de fogo aqui na rodoviária do entorno. Principalmente aqui do Bepetran, junto com o Pogê do Bacenha, agiram e prenderam aqui o elemento aqui. A equipe do DF Alerta acompanha agora uma ação de um elemento que cometeu dois crimes de roubo, deu um trabalho danado para a polícia e mesmo o baleado ainda avançou para cima dos policiais, ameaçando eles com uma faca de caça. O indivíduo que foi detido, morador de rua, é bastante acostumado a cometer crimes de roubo, ali na área da rodoviária e setor de autarquias e setor bancário sul. E os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. No ar, DF Alerta. Os policiais militares do batalhão de trânsito, Bepetran, que é do Distrito Federal, estavam em um ponto estratégico próximo do Banco Central, quando foram informados que uma mulher estava chorando por ter sido roubada. Ele me abordou quando eu estava andando e passou uma pista e ele falou para mim, olha, a gente vai ali tomar um banho, vamos tomar um banho ali no lago, vamos sair comigo. Aí eu desesperei e ele falou, então passa o celular, me passa o celular, me passa os documentos, eu abri a bolsa e ele foi tirando meu celular, foi tentando procurar o documento, só que na hora uma senhora que estava estacionando, porque era no estacionamento, ela começou a gritar, porque eu não conseguia gritar. Aí ela começou a gritar e chamou a atenção e ele saiu correndo, começou lá na mão. Aí foi aí que os moços que guardam carro, eles foram, pegaram ele e tentaram segurar, só que não conseguiram e ele continuou correndo. A equipe do sargento Clóvis e sargento Mildec receberam as informações e características do morador de rua, autor do crime. Os policiais então foram na direção, juntamente com a vítima, e ao se aproximar do local, viram ele roubando outra mulher. Ele chegou me abordando, me pedindo o meu celular e me pedindo dinheiro. Aí já enfiando a mão na minha frasqueira, que eu estava na mão. Aí ele pediu dinheiro, aí já foi me empurrando para um carro, para detrás de um carro. Aí eu fui e falei para ele, dei o celular para ele e ele queria dinheiro, eu disse que não tinha. Aí abri a bolsa, minha bolsa, minha mochila, os bolsos, ele enfiou a mão assim dentro, forçou assim, viu que não tinha dinheiro, ele disse, agora eu quero seus documentos. Eu disse, eu não mando contato com meus documentos. Aí ele me chamando de vagabunda. Aí eu, aí logo, logo o policial apareceu. Foi aí que começou toda a situação, já que o indivíduo, extremamente transtornado, não se sabe por álcool ou por droga, decidiu avançar para cima do policial com uma faca para matá-lo. Quando eu vi, eu dei voz de comando para que ele soltasse a faca, ele não soltou e correu em direção ao setor bancário Sul, quadra 1. Lá no setor bancário Sul, eu estive embaixo com ele de uma negociação de 10 minutos, pedindo, solicitando que ele soltasse a faca e ele não soltava a faca. Eu efetuei o disparo, ele não soltou a faca, ele continuou vindo para cima de mim, ele, por várias vezes, ele continuou me ameaçando, vindo para cima de mim, com a faca na mão, e dizendo, eu não vou morrer na rua, vou morrer na sua mão, policial, venha para cima de mim, venha, eu quero que você venha para cima de mim. Eu efetuei o segundo disparo, ele correu, mesmo ferido, até em direção à rodoviária, fui acompanhando ele até a rodoviária e solicitando a todo instante para que ele soltasse a arma. Ele não soltou a arma, em momento algum ele soltou a arma. Foi quando o segundo sargento Mildec, ele apareceu no local, está entendendo? E aí ele soltou a faca depois. E aí nós conseguimos pegá-lo, jogá-lo no chão e algemá-lo. O elemento preso na rodoviária tentou esfaquear o policial militar e foi alvejado por arma de fogo que é rodoviária do entorno. O elemento, que ainda não foi identificado, é um morador de rua bastante conhecido na região por cometer crimes de roubo e furto. Mesmo no hospital, deu um trabalho danado para os médicos. Ele precisou ser sedado para ser atendido, medicado. Ele está internado no hospital de base e depois vai ser trazido à delegacia, onde vai ser autuado pelos crimes de roubo duas vezes e também, possivelmente, a tentativa de homicídio contra o policial militar. E existem relatos também que ele age procedendo, ameaçando as vítimas e conduzindo para praticar atos sexuais. Ele agride sexualmente as vítimas também. Já houve relatos também, já teve... ele já é bem conhecido ali na região como um estuprador. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.